Nossa, três caras atrasadasso aqui, mano. Olha essa granadinha aqui, é mais atrasado do que eles. Eu sou todo de Dragon 9, não tem como eu puxar, velho. O Tekken tá jogando solo? Esse lá pra esquerda. Nossa, velho. Eu quero entrar na porta. Tá vindo outra gameplay, o Tekken foi mal. Vai abrir a parte que tá rezado, cara. Boquei mais, bloquei mais. Entrou o primeiro que eu achei do seu lado aí, Hiro. Entrou o primeiro que eu achei do seu lado aí, Hiro. Peguei, peguei. Segundo andar agora, acho. Na escada. Calo Jabulani, calo Jabulani. Achou? Tem um cara na amarela ali, ele não sai da amarela, velho. Falou, mate de 200 na mesma frase, vê que era 200 mil. Também, pensei que era 200 mil. Calma aí, pô. Tô milonado agora, eu tô conversando. Não, pensei mais, não sabia que era... Quando ele falou que era teu, eu vi que era 200 reais. Falou, mate, dizem aí, eu... 200, eu falei... Pensei nem que era 200 mil mais, pensei que era 200 de peso. Calma aí, hein, não. Uma curiosa, mano. Vai, 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 vai. Cadê os caras, Tec? Falta, acho que só mais um na galera aqui. Eee, porra, morreu, morreu. Tec morreu, guys. Não, morreu. Ah, não, exatamente no amarelo e azul, tá? Não, tem mais. Você enganou. Eu vi, eu vi, saindo dessa garagem aí atrás, guys. Não é na cerca que ele tá, Diego, avarinho. Não é baixado, vai passar na aberta, entrei. Tá bonitinho? Morreu, morreu, morreu. Onde nós vai, mano? Que dá. Onde é que a gente vai, é verdade? Também não sei, mano. Onde é que a gente vai, é verdade? Onde é que a gente vai, cara quer mexer com o bandido? Não, não, não. Poxa aí, fora. Ó, o drop vindo, ó, o drop vindo. Ó, o drop vindo. Não, não, vamos no drop vindo. Não, vamos no drop vindo. Não, 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 não. Não, 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 não. É, um bem, quem cai em cima, ganha 50% no pixel do Tang. Vai. Poxa aí! Bora. Agora fodeu mesmo. Opa! Aí eu gostei. Aí fechou. Fechou porque eu sou viciado em cair no drop, tá? Pai aqui manda no... Prazer, drop. Aqui eu já vou usar 100% da minha habilidade, ó. Aqui não é bobo não, pai. Pobre errado, merda. Porra! Bata de futeca. Quase que ele conseguiu. Nossa, quase que eu caí também, Zé. Faltou só cair em cima. Que isso? Eu passei dentro do drop, velho. Eu vou passar dentro do C também, Zé. Ah, não vai, velho. Não dá volta. É, ele é bugado, ele é bugado, mano. Ele é bugado, esse drop. Eu vi o alizinho assim nesses dias. Não é? Ele deu um volt, velho. Também é o tamanho do alizinho. Pai, você tá facinho. Calma aí. Calma. E quem ganhou drop foi... o rei. O que tinha de bom aí, rei? Ei, 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 ei. Aquele combinado, hein. Aquele combinado, hein, pai. Tem a W do Master, tem a W do Master, hein. Tem fila do teu cu. Tem a pintada? Calma aí, calma aí, joelho. Filha do cu do cara do queza. Ih, hi, hi. Eita. MG Trelo na frente. MG Trelo. Isso aí pra mim é fama. Não juro. Vamos jogar certo aqui. Identifique, identifique. Eu quero brincar. Eu quero divertir, mano. Você tá com o cara também? Não. Trope a minha. Não, 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 não. Não, não, não. Passa no skip, passa no skip. Passa no skip. Passa no skip. Passa no skip. Identifique, identifique. Identifique, identifique. Identifique. Eu quero divertir. Você tá com o C4 aí também? Não. Trope a minha. E eles tão mirando aqui. Do container mirando aqui. Não é negativo, mano. A gente não sabe a fase até aqui. Eu sei. Eu sei. Eu sei a casa. Eu sei a casa. Eu sei que é alguma casa ali. No container, no container azul. No container azul. No container azul. Da direita, Tech. Chegou nessa casa aí agora, tá? Tem que pular, Tech. Foi dois. Mas era dois. Comigo, 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 comigo. Comigo. Dentro, fora. Atrás do container. Embaixo do carro. Acabou, acabou. Meu ship aí, meu ship aí. O carrinho, por favor. Tu pegou meu loot todo? Faz o loot dele. Faz o loot dele. Se ele não quisesse que pegasse, não ficava... Morria. Foda-se. E eu vou lá pegar. Eu tô precisando de nada. Mas eu vou pegar. Eu tô dentro de 3 full. Tu não tá precisando não, rei? Eu não, eu tô full. Tendo loot dele aqui, ó. Vou trocar. Vou pegar esse aqui e jogar fora. Pega, pega, pega. Pega esse aí. Joga fora. Fica precisando. Ô, rei. Na moral, rei. Não fiz nada contigo não, rei. Nossa coletinha tá de graça. Eu vou... Ah, mano. Os caras tão fudendo meu loot, velho. Cadê o loot dele? Tem colete aí mesmo? Cadê o colete? Lá no chão, aí. Olha o colete aqui. Olha aqui no meu peitão. Ô, rei. Deixa essa macrieira pra mim, rei. Pega o jipe ali, mano. Pega esse colete aqui. Levar esse colete 3 no carro que é... Não usa ele mais tarde. Não, não. O cara pegou meu colete 3 e botou no carro, velho. Não, 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 não. Tem uma C4, tem? Tem cara de galpão? É, tem cara de galpão. Tem cara... Tem cara nesse campound aí, mano. Lá no amarelo. Vamo lá, vamo lá. Batendo a negativa deles. Ei, porra. Menizou meu jogo. Calma aí que menizou meu jogo. Vem, Reinaldo. Calma aí que menizou meu jogo, Zé. Tô com barata. Puta, é que é lá na casa do caralho. Do tiã. Pegando a luz dele. Nossa, ela matou que pariu, Zé. De ligou? Vai lá pro outro lado, vai pro outro lado. Deixa esse idiota aí pra lá. Tem a granada comendo aqui. Ela tá cremando. Nossa, que jipe merda desligar, mano. Aqui na minha frente, Thug. Acho que você me viu, tá? Me viu mesmo. Trava da casa. Pode estar drendo. Nossa, um de HP, velho. Aqui na minha frente, Thug. Acho que você me viu, tá? Me viu mesmo. Trava da casa. Pode estar drendo. Nossa, um de HP, velho. Tô com o nóclo dele. Tomei da direita, tá? Eu acho. Tomei tudo. Tomei tudo. Tomei tudo. Tomei tudo. Tem um time amarelo aí que ele notou. É, tem um time amarelo aí que ele notou. Ele notou um time amarelo, mano. É, tomei um R creda. É o bagulho de relato todoamer... Mas o senhor tem três cara, velho... Três caras correndo! Onde, porra? Olha como é bom também, puxar e matar, olha que delícia. Que jogo da hora, né? Que jogo da hora, jogo de tiro fazer isso, né? Porra, mano, é divertido fazer isso, velho. Pô, é legal, mano. Pega eu aí! 14 viva, velho. Vai ter cara voltando para a queda, gente. É, vai ficar... Você vai ficar... O que que eu tô fazendo? Ah, ajuda o... O que que eu tô fazendo? Ajuda o... É mutado. O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? O garagem aqui, o último. O garagem, o último. O garagem, o último. O seu sendo o meu. Eu tenho três bangs, tem. Só fazer uma HE dentro ali, risola. Eu não tenho HE não, gato. Dá pra uma bang, ó. Cessou, tem dois agora. Só pegar o tech. Tá bem, tá bem. 48 segundos ainda, tá de boa. Puta, que pariu, velho. Um drop no meio da aberta, meio marcado, mano. Desliga a rede. Tem que ver se tem um cara aqui. Tem que pegar o WMI, rei. Tem que ter ele? Também acho que faltada. Só a subleta, só a subleta. Cadê uma nele? Tem dois caras lá. Uma tira. Puta, esse é com a trezinha que eu tô fazendo o último time. Os caras morrendo no gás, velho. É bot, é bot, tá bem. É os bots. Pelo menos dois. Olha o Rio, hein. Falta achar só um player, tá? Que? Ali é dois. Ali é dois, ali é dois no meu ping. Só falta achar um player. Ali é dois. Aqui no meu ping. Novo ping. Tô vendo porra nenhuma. Tá pro... Dois anos me chamar. Noquei um. Noquei um ali. Na região do meu azul, mano. A direita. Façoca do meu mark. Dois, três. Cadê o... Cadê o... Noquei um aqui de cima. Só tem mais um, velho. É, tinha um cara no amarelo. Tinha um cara no amarelo. Vão ganar smoke aqui, velho. Ah, é ele mesmo. É ele que. Vou dar uma GW no pé dele. Me busca, me busca. Aaaaaaaaaaaaaaaay. Que merda, ele morreu, velho. Uhuuu. GG, guys. GG. 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 Já tinha dado? Eu achei que ele tinha se curado na smoke, porra. Olha aí como é diferente. Ochei, que isso, Reinaldi? Já foi? Já foi? Já foi por mim. Aperto. Tá? Ahhhh. Tchau, você.